Música Pode acontecer é um fenómeno engraçado e agora é que te vou tramar com este que isso por um lado é bom o hip hop chega a todos lados, até a aldeia mais recóndita dos gerês mas depois o que é que eles consomem lá hip hop que fala de realidades que não são as deles, estás a ver uma cena urbana e depois tentam fazer um a ideia é depois tentar fazer, se quiserem fazer rap caem no engodo de fazer rap que ouvem mas que não tem nada a ver com a realidade deles não sei se me estou a fazer entender como a referência deles é, sei lá, gangster rap vamos falar de gangster rap na aldeia, entrar aos montes e isso contribui também há muito gangster na aldeia não, mas não é sim, mas é outra realidade, é aquele tráfico de vacas mas a realidade às vezes mais dura do que as próprias cidades sim, mas isso tem que estar expresso na música tu não vais falar de sirenes à noite na cidade quando tu moras numa aldeia onde se cara a luz não há luz, não sei não sei se há luz entendo o que eu te estou a dizer não pode contribuir para muitos serem wannabes para haver mais wannabes do que há uns anos não concordo nada com isso eu acho que mais do que o sítio claro que um sítio é um sítio mas o indivíduo é uma situação individual aquilo que eu quero dizer é por exemplo eu sou de Shellas pronto, e por exemplo até é um bairro eu também consumo gangster rap ou consumia ou consumia rap americano coisas que eu não me identifico mas eu adorava as músicas à mesma eu fui fazer um rap que tinha a ver comigo estás a perceber? tu estás a dizer só porque eles vão consomem aquilo vão ter que fazer aquilo que consomem? não eu absorvo aquilo que depois se pode adequar a mim vou picar um bocadinho ali ali, ali, ali para depois construir a minha identidade sim estás a perceber? e depois há outra coisa que é eu até pedia até pode haver gás do bairro que isto também acontece frequentemente também há como é que é dizer? tu estás a pôr a palavra wannabe só numa pessoa da aldeia também pode haver um wannabe num bairro e só porque ele está ali no bairro tu pensas que ele tem que responder àquele perfil e ele até pode ser o Betinho do bairro ou o Betinho é um gajo de chiro normal estás a ver? como eu sou um gajo muito tranquilo estás a ver? eu por exemplo eu vou-te dar aqui uma dica que tem um bocado a ver com este teu não é um preconceito mas é uma coisa que não devia acontecer já gosto disso para lá porque é tu quando houve a cena do peruque em Hollywood tu fizeste um post em que dizias que tinhas medo que isto partisse para a violência porque são pessoas que vêm de determinados sítios e se fosse um bife entre o Agir e o Dengaz farias o mesmo post? não, eu vou-te dizer porque é que eu fiz esse post eu tinha alguma inside information de malta que conhecia a antoraz de cada um deles estás a ver? e pá, sem entrar aqui em muitos detalhes é malta pá, barra pesada com o passado mesmo criminal não sei o que e pá e a informação que eu tinha e eu presumo que seja fiável é pá, aquela malta nem tanto as pessoas em concreto nem tanto o peruca e o Hollywood mas mais a malta que o rodeava é pá, e malta que se calhar é capaz de partir para pá, pá, a violência estás a ver? e fazia aí uns drive-bys e pá, e fazia merdas estás a ver? e eu só manifestei fogo que isto não passe estás a ver do bife de sons manifestei só o meu ainda bem que estava completamente enganado esse cara até foi uma estupidez mas foi no calor do foi no calor do momento mas eu percebo o que estás a dizer mas transpareceu que era porque vêm de meio não, não era com os mais não é com os mais vêm de zonas ou sítios ou vêm de tempos passados e eu acho isso é pá fogo, Rui Unas tu até és um gajo que percebe mais ou menos de hipóquia parece que estás a ser pior agora é que parece que estamos em 97 esse não era o meu intuito se calhar foi foi muito parece que é tipo olha estes gajos estão lá violência mas foram a agir e o dengaste não isso até é coisa então o agir não pode ser um gana gangsta também estás a ver? sim, sim, sim pá mas a informação que eu tinha e eu não os conheço pessoalmente o Pio o conheço pessoalmente mas não conheço estava meio em torres dele que disseram pá aquela malta não tanto eles mas a malta que os rodeava e que a coisa estava estava muito quente estás a ver estava muito quente e na altura postei aquilo na altura em que aquilo estava mesmo no pico da no pico da é pá do do bife mas pá curioso estou aqui sim, se quer posso ter dado essa ideia de algum preconceito de preconceito da minha parte isto para dizer isso mano que há gangsters nas aldeias e há e há e há betinhos nos bairros sim sim não, é mais da perspectiva de pá, como agora tu consomes pá tu levas o puto que está na aldeia sem qualquer tipo de pá, não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor não é melhor nem pior viver na aldeia mas leva-o para as hadas de hip-hop estás a ver? sim, sim enquanto tu eras um gajo que era um gajo que pesquisava pá, aí tinhas que ir naquela altura tinhas que ir mesmo à procura dos CDs os CDs não te caíam do céu tinhas que tinhas que arranjar a maneira de consumir o som hoje não tu abres o YouTube e foda-se e levas lá com o com o som todo que está a bombar no YouTube e então a tendência é-se que pá, tu ires por por imitação por instinto imitares aquilo que tu ouve ah, também quer ser rapper também quer ser com este gajo e não desenvolves a tua própria identidade exatamente exatamente no teu caso foi assim exatamente é só nessa perspectiva que eu te estava a dizer sim e a minha resposta é essa a taxa de wannabe-ismo não sobe derivada ao facto de tu viveres numa aldeia mas aquilo que tu dizes sempre foi o nosso discurso desde sempre da cena do do pessoal ser bastante americanizado sim porque tu estás a fazer uma cena de o gajo de da aldeia mas pode ser o gajo mas também pode ser o gajo da cidade que houve a América já estás a ver? porque a América é que é a raiz não é Lisboa sim, sim, sim não é? e aí também pode também pode ser apesar de eu quero ser como este gajo quero ser como o americano já, o gajo que vive em Brooklyn mas também mas digo que hoje o puto que ouve hip-hop houve provavelmente 90% hip-hop nacional ao contrário do que existia do que acontecia nos anos 90 é uma grande vitória é uma grande vitória portanto vocês é que são as referências não são as bandas é uma grande vitória e eu reafirmo que o fator língua é super fundamental sem dúvida sem dúvida porque se percebe exatamente porque eu percebo o que é que o MC está a dizer boas grande convidado Unas diz o Tiago vamos ter dois lords ok como reagiste quando soubeste isto já foi já foi já foi qual o teu músico preferido sem ser do mundo hip-hop já disseste Paulo Carvalho já, já, já pode ser sentes Paulo Carvalho Bruno Monteiro o que pensas da nova vaga de rappers portugueses mais underground já vamos já vamos para aquelas conversazinhas do costume não haverá ali muita imitação brincada nem de vazia sobretudo dos videoclipes vou explicar esta história aqui dos videoclipes está tudo igual está tudo igual de rapos carros isto é claramente uma influência americana ou já estou a ir isso sim claro que é uma é uma influência americana claro que sim mas como é que é dizer como a minha também é uma influência americana mas se calhar outro tipo de vídeos sim estás a perceber apesar de eu tentar pôr uma identidade mas pá como é que é de explicar isso é uma cena que que para eu ser até como é que é dizer coerente eu sempre em termos dentro das músicas já falei do big picture big picture é boy faz a tua cena não tem nada mas dentro de uma música eu sempre tive um discurso anti isso anti ostentação anti anti whatever pronto esse tipo de cenas que tu mencionaste e continua e continuo e a ser engraçada é que é que é mesmo isso é que por exemplo a última música que lancei com o mundo que era o Brasa havia pessoal que pensava que nós estávamos a dirigir pronto esse tipo de situações mas a situação é mano isto é na realidade até contra mim falo que é isto é a milésima vez que eu estou a dizer a mesma coisa por outras palavras não é nenhum tema conceptual novo é a mesma mensagem por outras palavras apenas mais atualizada se cá posso dizer facebook ou snapchat não dizia nos anos 90 há uns anos era high five e agora pronto mas e a diferença é esta é que se calhar antigamente como queria estar revoltado com algum EKMC e falava à mesma da ostentação e ex-pataqueiro e não sei o que se calhar até a carapuça só era conseguida ser enfiada a americanos e eu estava a escrever para um rival que nem me estava a ouvir sim uma cena anónima e continua a ser dessa forma continua a ser dessa forma ou seja eu não escrevo para ninguém em específico falei daquilo que eu defendo e daquilo que eu já não nunca escreves para ninguém em específico a pensar em alguém não não mas isto para dizer o que que agora atualmente infelizmente ou areve carapuça já serve mesmo cá dentro do hip hop nacional e então pronto e normalmente são os que se acusam e depois eles acusam-se acabam por se acusarem mas eu acho que o pessoal percebe que é dentro de um certo contexto é um contexto musical como também se me fizerem um contexto musical tens uma data ali uma cena qualquer ao que estás velho já foste bifado muitas vezes estás a par dos bifes que foi algumas foi algumas mas nunca respondeste não nunca respondi de forma direta e nunca e quando escrevo não há não há esta linha que é para ti não eu continuo sempre na minha e faço e assim é que eu provo porque também a cena é para te ser sincero as vezes que houve bifo para mim sempre foi de uma posição deu ali e este gajo está aqui não estou a ser arrogante mas é de eu ter mais mais protagonismo e este gajo não é conhecido eu estou a conhecer-te através desta música para você perceber e obviamente eu sigo aquela política do tamanho de não vou dar não vou dar atenção mas por exemplo o Eminem não é que eu não não a knowledge não tomes conhecimento e não diga se for preciso dizer nomes ou não sei o que não é por aí estás a perceber mas não não é a minha cena toda alimentar alimentar presumo que acompanhes o Eminem com esta história do Machine esse responde esse tinha que responder se não respondesse estava fodido esse tinha que responder o Eminem tinha que responder mas aí é que está o Eminem é um gajo incrível nessa cena é incrível ele não recebe esta cena que eu estou a dizer a não ser que seja mesmo um gajo qualquer José1234 no Instagram o Rui Unas tem que ser alguém minimamente conhecido mas ele durante a vida dele sempre respondeu a pessoas mais conhecidas e outras menos conhecidas desde Jarul até o Cannibus o Cannibus é um gajo mais underground e ele teve bife com ele Benzino Everlast é pá gajos imensas pessoas que ele e temos que tirar o chapéu mesmo porque é preciso ter uma grande capacidade de resposta está disponível para isso e aí é que está também ele também fez entrou também do circuito das Battles e aí ele veio dessa escola de resposta eu tenho rimas dessas em muitas músicas minhas mas não me considero propriamente que seja pronto tento que seja bom também nessa cena mas não é algo que estou fechado nessa caixa e o Eminem também não está fechado nessa caixa apenas tem bastante jeito para isso vamos lá já estamos com uma hora bom marco isto passa muito rápido já estava com este feeling Luís Martins vamos agora ser mais rápidos Sam passei só aqui para felicitar dois grandes senhores que eu respeito muito obrigado Luís e siga há algum tempo tendo já tido o privilégio de estar sentado na cadeira do maluco em pontumberia ok alguém já foi entrevistado por mim qual foi a tua experiência mais traumática e a mais gratificante que viveste na vida é pá isso tinha que pensar eu não tenho essa tipo apontada mais traumática não queremos falar coisas tristes traumáticas claro que seria tipo as mortes dos meus amigos é a primeira coisa que me vem à cabeça que infelizmente são cada vez mais mas quando faleceu o Snake e depois logo de seguida o GQ são cenas que mudam para sempre então gratificante bora lá a cena mais fixe são estas cenas é o vale é de fazer-me um som aqui há dois anos lá em Xelas nomearam um auditório com o meu nome auditório Samuel Mira sendo daqui lá em Xelas não sabia sério só te falta fazer um filho meu caro ainda hoje a minha vizinha disse isso só te falta um filho ainda hoje a minha vizinha já pensas nisso ou não? aquela pergunta à Maria não repara tu sabes que se isto fosse revista Maria para quando um filho Samuel Mira para quando um filho eu não vou falar disso não, a sério nem estás para aí virado nunca, nunca, nunca não, eu não quero responder ah, não queres responder a isso isso vai então acontecer vai acontecer vai acontecer e vai ser não, espero que sim espero que sim claro meu aí disso não tens um filho tem que haver descendência descendência Samuel Mira só que faltava nem eu permito que isso aconteça Diana Fernandes uma referência para quem gosta de hip-hop onde é que está? eu vou já para a pergunta epá, não, lá está como é que vês o hip-hop hoje em dia o hip-hop new school ao estar da moda não ficou desvirtuado oh Diana eu vou fazer fiz a pergunta a mesma mas não, vou passar para a próxima gostava de saber a opinião do Sam sobre Eminem se curto o trabalho dele e a opinião sobre Kamikaze tu ouviste o álbum do o álbum do ouvi, ouvi, ouvi e que tal? passamos aqui à frente de outra pergunta pá, está um bom álbum porque o álbum dele anterior estava mais a fasquia estava baixa para este álbum agora ser tipo ah ok, está bom afinal ele está fixe é tipo um bocado por aí mas também não como é que é dizer não é algo que eu esteja constantemente a ouvir mas pronto gostei de ouvir ali algumas músicas e ele informa porque aquilo que eu tenho mais medo não é minha mas às vezes é os instrumentais há ali certos instrumentais que às vezes ele enquanto a rimar e isso pá, não me tem nada é sempre incrível mesmo e espetacular cadências novas pá, tipo mesmo nível galáctico claro não há palavras para isso a minha cena é mais às vezes os instrumentais às vezes alguns deles não serem a minha cena e acho que aqui há algumas músicas que eu gostei bastante eu faço a ideia tu quando ouves hip hop porque tu tens essas duas valências não é? tu és um produtor já agora pá, qual que é a diferença entre o beatmaker e o produtor? eu acho que pronto a meu ver a expressão produtor e vou tentar já sair rápido mas a expressão produtor por exemplo no mundo do rock às vezes até é um elemento exterior que pá é quase o fio para a banda não se andar ali a chatear que é coisa eles dão a dão essa autoridade a ele para ele dizer ok, a guitarra vai estar assim é uma pessoa que vai é tipo um maestro é quase um maestro da situação que dá a opinião sobre como é que deverá ser o produto final da música com as outras pessoas a contribuírem mas ele a ser a pessoa que eles vão respeitar no hip hop também pode-se passar para aí essa expressão mas eu durante a minha vida toda fui muitas eu acho que até agora tenho como é que é dizer o meu reportório enquanto produção eu acho que fui mais beatmaker do que produtor agora recentemente e aprova essa compilação e outras coisas produtor mesmo ou seja porque antigamente era mandava o beat mandava o meu filho e depois veio o meu filho agora veio e puseram um chapéu diferente do meu filho e agora não meu filho está aqui ele vai vestir-se assim com este sapatinho e esta meia o que é que tu achas achas bem ou achas mal e estamos ali e o produto final sai tão melhor é espetacular estou mesmo feliz de cada vez mais estar melhor nessa situação e aí também evoluir enquanto produtor porque não é só fazeres o beat depois tu ou se tu fizeres para ti mesmo ou com outro artista tu tentares e eu tentar-te cada vez melhor nisso tipo pôr um 6 num 9 isto está um 6 mas isto pode estar um 9 e aqui estão novos aqui estão só novos é aquilo que eu tento a pensar no 10 mas eu faço a ideia tu às vezes sabes que o conhecimento é uma cruz no sentido em que tu como és um gajo que tem tanto conhecimento de produção de som e depois também tens a tua componente MC rapper tu quando ouves um som por exemplo do Eminem tu não consegues só ouvir o que o gajo está a dizer há ali um lado metade do teu cérebro está a escrutinar o beat estás a ver a produção e outra e há as tantas tu és capaz de não desfrutar tanto entendes porque estás a avaliar tudo mesmo sem mesmo sem sem querer desfrutar mais ou então desfrutar mais não sei eu às vezes na minha ignorância eu ouço uma música ou curto ou não curto estás a ver não consigo coisas álbuns muito bem feitos eu vá tendo a pensar que desfruto mais se calhar do que outras pessoas que não conseguem mas álbuns mais mal feitos para um ouvido não tão esclarecido eu sou capaz de curtir mais do que tu estás a ver e é como há álbuns mais mal feitos bem feitos eu sou capaz de curtir mais do que tu faz sentido isto que eu estou a dizer faz sentido porque eu acho que quando nós não temos essa informação realmente há uma magia extra pois porque eu lembro-me quando era mais novo estava a ouvir aquelas músicas ou aquelas batidas e não fazia ideia como é que aquilo é feito não fazia ideia só curtias só curtia e havia essa coisa de magia e então eu agora já sei como é que é feito já sei exatamente olha o gajo pôs isto olha pôs aquilo e então tens toda a razão mas obviamente não deixa de me fazer entrar na música ou de me sensibilizar arrepiar à mesma ou seja há ali um fator mágico que ou seja sabes como é que o truque está a ser feito sabes que ele está ali e tem a cara que está atrás da manga ok embora tenho saudades de produtores enquanto eu nos tempos em que eu já sou produtor que de vez em quando me fazem pensar que te surpreendem que te surpreendem assim como é que ele fez isto que técnica é esta nova isto já há muito tempo que não acontece comigo pá havia o Jay Dilla que é um dos meus produtores favoritos que já faleceu faleceu em 2006 ele tinha muito essa cena pá é uma pessoa como é que ele fez isto pá mesmo blow your mind mesmo incrível já agora este é um mundo que eu desconheço por completo mas dentro do mundo da produção isso são segredos guardados há formas que tu tens desculpa aqui a minha simplicidade dos termos a forma como tu equalizas e produz um determinado som isso são há fórmulas há fórmulas truques tem que tu pões um determinado filtro e um determinado ganho ali isso são isso são isso é o Marco já está aqui isso são isso são segredos de cada produtor é isso que distingue depois um produtor de ser bom melhor que o outro e ter um flavor diferente claro que sim isso também distingue mas acho que o segredo e aquilo que me deixa mesmo tranquilo na minha é o gosto o gosto é a coisa é a cena que distingue só isso não é tipo aquela técnica ser fogo a gente utiliza ali uns filtros uma combinação de filtros que foda-se é aquilo aliado a isso claro que ficas ainda melhor mas acho que sei o gosto o bom gosto sei o bom gosto pronto que isso é uma coisa subjetiva subjetiva claro obviamente pá mas mas eu acho que é isso que faz com que um seja assim e o outro seja assado mas por exemplo era impossível tu poderias um dia revelar numa transmissão aberta do Youtube a forma como tu compões um som poderias isso não exatamente é por isso mesmo que eu estou a dizer eu não tenho problemas nenhums em revelar técnicas porque tenho a certeza que ninguém tem um gosto igual ao meu pode ter muitos assinamentos porque aquilo que nos faz ser diferentes é aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos é e aí é que ficamos especiais claro podemos ter muitos pontos em comum usar o mesmo equipamento ter as mesmas referências e até podemos ter coisas bastante próximas e aí depois há certas químicas por isso é que sei lá com o pessoal da orelha negra aí depois é que se criam químicas mas mesmo assim depois sei lá o Francisco Rebelo Baixista pode consumir com frequência Genesis eu estar a par e gostar e não ser tanto a minha cena e isso é que nos distingue eu sei que é uma dica boeta básica de se dizer mas na realidade é isso que faz com que eu não tenha medo nenhum de explicar porque até a minha função é inspirar é que eu digo uma música que tenho com o mundo que é inspiração para inspirar quem me inspira é o que eu espero agora porque é isso que eu quero eu quero inspirar para tu me inspirar eu te inspirar eu preciso de inspiração para te inspirar para tu me inspirar e aí não pode haver egoísmo diz tudo o que tens a dizer à pessoa para ela que ela vai te dar de volta para ela me dar de volta com o gosto dela com o filtro dela e depois vai passar para mim e eu acho que isso é que é lindo é lindo sobre o que um gajo da tua porque isso é raro encontrar em malta em início de carreira estás a ver porque tem mais a provar porque está com medo de foda-se ninguém vai descobrir como é que eu faço esta merda e tu sequer chegaste a esse estado a esse patamar se me permitem claro Marcos desculpa Marcos peraí peraí se me permitem a opinião eu acho que o Rui está a falar mais até num sentido técnico pura e duro do engenheiro de som e é diferente da criatividade musical são coisas diferentes obviamente que um produtor musical também tem um pouco desse conhecimento de engenheiro de som mas a engenharia de som e se estás a dizer da equalização é um bocadinho diferente da criatividade musical e o Sam estava a dizer exatamente isso que o gosto dele a criatividade tem mais a ver com a questão do gosto podemos fazer um paralismo com a escrita todas as pessoas têm um papel e uma caneta e têm um conhecimento se calhar uns mais aprofundados técnicos do que outros mas o que conta na escrita é a criatividade da pessoa são as ideias mais até do que como é escrito mas não há ali um fator depois de técnico puramente técnico que pode ser a alma mais profundo técnico tal como tens um conhecimento se uma pessoa tiver um conhecimento de literário mais profundo criativamente pode ser mais dá-te mais instrumentos exatamente dá-te mais provitoso mas a ideia é o principal porque a ideia é o teu gosto é o que Sam estava a dizer a ideia é o principal sim 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 por exemplo há pintores sei lá há pintores que têm excelentes ideias e que são mais maus executantes e que criam obras sim mas têm técnicas especiais que eles próprios criaram que eles próprios criaram e se calhar se se abstraírem dessa questão da equalização etc etc conseguem ser mais talvez mais criativos porque pensam fora da caixa é um assunto muito complexo porque a engenharia de som hoje não tem nada a ver com o que se fazia há 10 anos hoje há equipamento diferente há técnicas diferentes mas deixa-me referir que normalmente não sou eu que misturo ou masterizo as minhas músicas essa parte final da linha estou lá presente para dar a minha opinião no aspecto de ou sei tenho de ficar como eu quero ou ao meu gosto acaba por ter o meu input mas pronto costumo trabalhar com várias pessoas esta compilação por exemplo foi com o Iris Johnny que tenho trabalhado bastantes vezes com ele em que ele também dá o seu input e às vezes até pode acrescentar uma ideia ou outra musical estamos a falar naquela partezinha final da masterização não tu estavas a falar não de misturar ah de misturar mesmo misturar pronto disso que estás a dizer equalizar as músicas as frequências estarem umas dentro das outras isso por acaso eu faço mais por intuição ou seja quando faço em casa as demos e às vezes até já são bem ou seja por intuição chegas lá consigo chegar lá mas não tenho know-how a nível de trabalhar com o computador a nível de fazer misturas essa não é a minha área ok é como tu se és um realizador a ver uma pessoa que sabe muito bem editar e mexer com o programa de edição e tu se quiseres até podes dizer assim olha não a seguir o plano é aquele e o gajo é aquele ele executa ele executa e tu é que mandas a tal diferença técnica da ideia exato mas atenção todas as pessoas que eu trabalho eu dou liberdade para serem criativas igualmente não são apenas o rapaz que está a mexer no rato a dizer o que eu quero liberdade total e depois tu dizes olha gostei não gostei ah isso aí já não estás a ver pronto ou então também eu digo experimenta lá isto e depois digo o que é que tu achas gosto de perguntar gosto de perguntar gosto dessa partilha é importante Catarina sei que a tua paixão é a música mas tens outra área fora da música que gostavas de exercer o que é que tu curtes fazer fora da música Samuel Mira epá olha por acaso tenho andado gostado muito de editar editar vídeo gostava de fazer um filme ou uma curta-metragem a nível de realização andei na escola de audiovisuais essas cenas estás a ver agora ao falar sem microfone falo mais baixo sem microfone sem fones liberta-te liberta-te é porque sempre foste um gajo fascinado já se percebe isso há algum tempo que és um gajo fascinado não só pelos sons mas pela imagem consta que tens um acervo de horas e horas de televisão gravadas em VHS não sei se já passaste para digital ou não és capaz de ter lá curtos-circuitos meus antigos cnl o que é que tu vais fazer com isso a tvxelas quando tu criaste a tvxelas foi já no intuito de um dia mais tarde pôres lá cenas tuas feitas só a pensar no audiovisual conteúdos de ficção documentários já fizeste um documentário sobre qual foi o documentário que tu fizeste com imagens antigas acho que eu apareci lá inclusive no algarve não foi uma festa no algarve isso é uma rubrica que eu tenho que vou buscando cenas antigas de arquivo mas fala-me disso fala-me da tua vertente realizador editor a cena do tvxelas por exemplo é um conceito de nós entre amigos de eu ser sempre o maluco das filmagens e estar sempre desde nudo a fazer filmes com a malta do bairro toda a gente eu tenho filmes já tu é que filmavas sim 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 filmava e aparecia tipo mesmo três pancadas whatever mas coisas que nos preenchiam em vez de estarmos aqui só aqui na rua embora fazer uma cena um sketch para ver isso qualquer para ver isso qualquer mas isto pronto nos anos 90 94 95 mas sabe que eu também comecei assim e agora sou profissional da televisão tu já pensaste em ser profissional também disso começar a fazer a fazer é pá conteúdos um bocadinho mais sérios uma narrativa para um filme para uma série para um não sei sim sim tenho algumas ideias mas pronto é a tal cena até concretizá-las e eu gosto da cena do momento certo é pá por isso é que às vezes pode parecer estúpido e por isso é que também não gosto de anunciar nada mas a cena é pá o momento certo eu por exemplo a cena do TV Shellas agora para mim foi o momento certo aqui há uns anos eu pensei é pá já tinha aqui um grande arquivo é pá isto agora o que está a dar é o pessoal fazer DVDs documentários o que é que isto pode ser pode ser um DVD um documentário mas ainda bem que não fiz ainda bem que apareceu a cena do YouTube que assim em vez de eu pôr 500 horas numa hora e meia consigo pôr 500 horas ou 400 em episódios de 10 minutos em 400 horas e vais soltando sem 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 nenhuma agenda é quando sem nenhuma agenda e isso está a me dar e depois a cena é pouco a pouco eu acho que cada um deve fazer o seu trajeto eu tenho bastantes ideias mas pá concretizá-las também sei que deve ser difícil não é só ah tenho uma ideia para um filme pá mas tenho algumas ideias mas a cena acho que tens que ter experiência tens que ter por exemplo está-me a dar boeda para ser editar eu para mim estar a editar tenho lá há pessoas que percebem às vezes algumas cenas da minha edição para mim é como fazer um beat para já tenho noção mesmo da cena dos timings sim do ritmo mas é de eu estar a editar o meu arquivo e ter noção do arquivo que é mais ou menos como eu faço as músicas que é tu teres noção do teu arquivo tipo olha agora aqui cabia bem este sample que está aqui tens isso tudo na tua cabeça não sei quantas centenas de horas não esta cena está ali está naquela cassete e está alguns dias meio está aquela cena que eu vi fã essa cabeça tenho pá porque sinceramente as cassetes têm lá assim umas coisinhas a dizer mais ou menos o que é que tem estás a saber é uma questão de procurar mas pronto é uma cena que eu gostava de um dia passo a passo a passo se calhar uma curta metragem porque sabes porquê outra coisa que eu também cheguei a pensar porque antigamente eu pensava assim e há de fazer um filme mas um filme é difícil mas eu penso assim pá da mesma forma que eu se quiser até posso realizar videoclipes e não ser eu o gajo que pega na câmera ou o gajo que edita sim há às vezes há um bocado essa noção como um gajo na música é do it yourself que faz tudo num certo aspecto também há às vezes há essa cena é pá mas eu não sei filmar mas o que é que diz que este vai filmar não, paga eu sou o gajo que vai filmar paga um bom cameraman um bom cameraman nunca editaste nunca realizaste um videoclip não tira Obrigado.